A cigana Romanichel Trouble irá viajar até Boston para ver seu vestido de noiva inspirado em motocicletas. Coloca um, dois, três no corpete, dá uma esticada e já corta em volta. Há apenas duas semanas do grande dia, a talentosa estilista Sondra Celi e sua equipe trabalham sem descanso para terminar o vestido. Estamos fazendo um vestido tradicional com estilo motoqueiro e vamos deixar ele bem chique. Estou indo ver o meu vestido na Sondra Celi e eu não dormi nada essa noite de tanta ansiedade. Se esse vestido não sair exatamente do jeito que ela quer, a Trouble vai ficar muito chateada. Oi! Tudo bem? O que vai ser? Vem cá, se prepara. Vamos lá. Um, dois, três, tira! Ai, meu Deus! Nossa, a sombra! É linda mesmo! Vai lá, sente ele, põe a mão. Olha os sapatos! Que lindos! Ficou lindo! Quando eu vi o vestido, eu fiquei passada, tão feliz. Ele é incrível, é um vestido único. A calça tem stretch atrás, então vai ficar bem coladinha. Ótimo! Tá bom? A saia é totalmente removível. Assim ela vai poder tirar depois do casamento e cair na estrada com o maridinho. Eu amei! Tá feliz? Tô sim! É sim! Ele é muito lindo! Vamos provar, então? Vamos! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, filha! Ficou lindo demais! Amei! Amei! O vestido ficou perfeito em mim. É de motoqueira, é diferente. Ele é a minha cara. Gostou mesmo, filha? Muito! Quando eu tirei a saia, achei que ela ficou uma noiva bem motoqueira mesmo. É muito confortável e é chique ao mesmo tempo. Não vejo a hora de surpreender todos arrancando a saia e caindo na estrada de moto. É bem diferente a sua cara. A noiva cigana Trouble estava planejando o casamento dos seus sonhos. Mas quando conheceu o sogro e a sogra... O seu tipo de gente, ciganos. E qual é o problema? Ciganos e Gajés se confrontaram. Não é diferente de uma família de Gajés. Gajés? Eu quase levantei e dei um soco na cara dele. Ai, eu me estressei demais esses dias. Fiquei ansiosa por causa do vestido e da sua mãe também. A Trouble me ligou e eu apareci aqui. Ela tá muito preocupada com o casamento. A coisa tá bem complicada. Eu amei meu vestido, só que eu acho que ele não combina com o jeito da sua família. Eu não quero assustar sua mãe com todo aquele brilho cigano. Eu acho que um vestido tradicional seria muito melhor, porque a minha família é assim. Especialmente a minha mãe. Quero muito causar uma boa impressão na mãe do Manny. Eu sei que ela é tradicional e exigente e eu queria que ela me visse como a noiva do Manny. Quero mostrar pra eles que eu vou ser uma boa esposa pro Manny. E aparecer vestida de motoqueira no casamento não vai mostrar isso. Alô, Sondra Tcheli. E agora só existe uma pessoa que pode salvar o dia. Oi, Sondra. É Trouble. Oi, Trouble. O que tá acontecendo? Eu tô quase surtando, porque a mãe do Manny é super quadradona e eu quero que ela goste de mim. Então eu acho que devia usar um vestido mais tradicional. Então quer mudar o vestido inteiro pra impressionar sua futura sogra? Tem certeza? O problema é que a mãe do Manny, ela é muito linha dura e ela é muito crítica, sabe? A única coisa que dá pra fazer é dispensar aquela calça. E fazer uma saia totalmente nova. Posso te fazer uma saia tradicional. É, isso que eu tava pensando. Tipo, fazer uma saia totalmente nova. É, tipo, com uma calda longa. Tá bom, Trouble. Deixa comigo. Eu vou ver o que as meninas podem fazer. Mas o nosso tempo agora tá muito curto. Tá em cima. Eu entendo. Muito obrigada, Sondra. Tá, tchau. Com o casamento de Trouble há poucos dias, Sondra e sua equipe não têm tempo a perder. Ai, meu Deus. Meninas, parem tudo que estão fazendo agora. Aquele vestido de motoqueira deu totalmente errado. Porque a Trouble ligou e resolveu mudar o vestido inteiro. Eu não acredito que ela mudou o vestido inteiro só pra impressionar a futura sogra. Eu nunca vi isso. Nunca uma noiva me pediu uma coisa dessas antes. Agora ela não quer mais a calça legging com a sobressaia. Ela quer um vestido de baile. Ela quer um vestido totalmente novo. É uma doideira. A gente tem dois dias pra fazer isso. Temos 48 horas. E, adivinhem só, ela não tem tempo pra vir provar. Porque ela tá lá e a gente tá aqui. Então vamos torcer pra ela ficar feliz quando abrir a caixa. Ou melhor, que a sogra fique feliz. Tá bom? Podem começar. A equipe de Sondra é pressionada até o limite. Mas a rainha do brilho já tem um plano B. A Trouble quer impressionar a sogra com o vestido tradicional. Se ela quer um vestido grande e tradicional, eu vou fazer um modelo gigantesco e super clássico. A cauda da saia tradicional da Trouble vai ter 7 metros. É uma cauda bem longa, mais longa que a da maioria. Eu vou levar a coisa toda a um outro patamar.